Gostaria de saber, do Alahá, se ele poderia falar sobre adoção, pois sempre quis ser mãe, mas sempre tive a sensação de que deveria adotar. Hoje tem uma filha adotiva. A adoção é uma via alternativa para aqueles de nós que queremos ter filhos e que, por algum motivo, a gente pode estar ou com uma idade que já não permite mais ter filhos, ou ter alguma indisposição orgânica que impede a reprodução, ou porque, mesmo tendo idade e mesmo tendo condição de reprodução, a gente sente um chamado dentro de nós para que você faça a adoção. Então, esse fenômeno é um fenômeno razoavelmente comum, do ponto de vista espiritual, e existem muitas evidências de indivíduos que não engravidam, não engravidam, casais que não engravidam, e após a adoção, eles acabam engravidando. Por que isso se daria? Os psicólogos dizem que existem uma pressão, psicólogos materialistas, há uma pressão espiritual para querer a gravidez, ansiedade, e como ela está muito ansiosa, ela não engravida. Quando ela decide pela adoção, o que acontece? Ela adota, perde essa ansiedade, o organismo relaxa, e ela fica em melhores condições para, então, ter o seu filho biológico. O espiritismo diz diferente. Diz que muitos dos casais que têm esse desejo de adoção, assim o são por conta de compromissos assumidos anteriormente, no qual eles já renascem com o desejo de encontrar com um conjunto, ou apenas um, não sei, depende de cada caso, de filhos que comporão a prole adotiva. E, uma vez que ele faz a adoção dessas crianças, ele mexe no mecanismo da lei, porque esses indivíduos vêm de uma história de desamor na maternidade e na paternidade, vêm de uma indiferença com relação ao afeto que lhe impedia que pudessem se reproduzir. E, depois que eles fazem esse movimento da adoção, eles exercitam esse sentimento da maternidade e da paternidade, e isso mexe na lei. Por quê? Porque os mecanismos da lei de causa e efeito abrem-se, porque o indivíduo não estava mais capaz, não estava em condições de ser pai ou mãe, mas ele demonstra amor, aí ele abre mérito diante da lei. Aí, por consequência do mérito que ele tem, ele recebe a concessão de possuir um filho de caráter biológico. Às vezes, não. Que ninguém faça isso como um objetivo de troca. Eu vou adotar cinco, ver se eu ganho um. Não. Faça por desejo de assim fazer. Faça por desejo de assim fazer. Se você acha que esse é o chamamento que você tem, faça. Existem muitas pessoas que se realizam através dessa via. Outros encontram um caminho de meio termo, fazem o chamado apadrinhamento, em que você, em vez de adotar a criança, adota a família por inteiro. Então, você... A criança permanece com a mãe, permanece no ambiente familiar dela, e você entra com o suporte de apadrinhamento para que ela se mantenha na família que ela está, mas em condições de dignidade. Então, você tem tanto a adoção, como tem o apadrinhamento como estratégias para isso. Mas cada um de nós vai defender, vai querer aquilo que achar mais conveniente para si. E que a gente não faça isso na expectativa de que a espiritualidade se comova com os nossos bons sentimentos e nos conceda os filhos que a gente, de repente, gostaria de ter, mas que, por algum motivo, nós ainda não conseguimos receber. Aabilidade Aabilidade Obrigado.